Começa agora, Rodrigo 45. Rodrigo Garcia, eu vejo que é um inovador, se dá bem com todo mundo. Eu vejo que ele é gente como a gente, ele sempre tá por perto da população, querendo saber. Pensou no próximo, no bem-estar do próximo. Uma pessoa simples, de muito fácil acesso. Tem conhecimento do que a gente vive. O cara agregador, conciliador, quer defender o nosso estado de dois radicalismos. Nem pra direita e nem pra esquerda, vamos pra frente. Eu acredito que assim ele consegue ir muito mais longe do que a gente pode imaginar. Rodrigo, você fala que é independente. Ser independente é não ter lado? Ser independente é fazer o que é certo, sem seguir padrinho ou partido político. Eu tenho lado sim, meu lado é São Paulo. É trabalhar ao invés de brigar, é cuidar das pessoas ao invés de cuidar da política. Isso quer dizer que ao invés de eu ficar brigando e gritando pra saber quem tem razão, eu busco a solução. A solução pra fome é ampliar o Bom Prato. É criar o Bom Prato móvel, que leva a marmita dentro das comunidades. E agora, tem o cartão Bom Prato, com 300 reais todos os meses. Pra as famílias poderem comprar o seu alimento na vendinha ou no açougue, perto da sua casa. Graças a Deus que nós temos o Bom Prato pra todo dia estar comendo nesse valor. Tem salvado muita gente, viu? Muitas famílias. A solução pra educação foi o que a gente fez nos últimos anos. Multiplicamos por 10 o número de alunos em escola de tempo integral. A escola de tempo integral tem contribuído e ajudado de uma forma muito significativa pro desenvolvimento dele. E agora, tem o Mediotec, que é a educação pro trabalho, pra que todos os alunos do ensino médio possam cursar o ensino técnico. Isso é garantia de emprego. Ter conseguido entrar na E-Tec, eu me sinto realizada, sabe? Eu fico muito feliz comigo mesma. Os alunos voltam aqui, professor, tô trabalhando na área. Então isso é muito gratificante. Solução pra saúde é ter feito 13 novos hospitais, garantido vacina pra todo mundo. E agora, todos os nossos ambulatórios vão se tornar o Hospital Dia, fazendo exame, diagnóstico e cirurgia. Estou muito grata a Deus por ter caído aqui nesse hospital. Que muitas pessoas possam ter esse atendimento que eu tive aqui. Por isso, é importante você analisar o que cada um dos candidatos ao governo de São Paulo já fez pelo nosso estado. E não o que eles estão prometendo na campanha. Eu sou governador de São Paulo. Eu sei tudo o que tá acontecendo aqui. Na área da infraestrutura, coordeno o PRO São Paulo. 8 mil obras, 200 mil empregos. Só em linhas de metrô, 5 novas linhas sendo construídas agora em São Paulo. As obras de asfalto, 11 mil e 500 quilômetros de estradas sendo feitas em São Paulo. 5 mil quilômetros de estradas vicinais. Na área da saúde, entregamos novos hospitais. Tô entregando o Pérola Baito aqui na capital, aqui no centro. O novo Hospital da Mulher. Temos 15 hospitais nesse momento em obra. Estamos ampliando a rede de combate ao câncer. A rede é Bicamargo. Tô transformando os AMIs do estado em AMIs oncológicos pra tratar o paciente perto da sua casa. Na área da educação, autorizei a contratação de 15 mil novos professores. Nós vamos consolidar as escolas de tempo integral no estado e vamos continuar ampliando as escolas de tempo integral. Na área da segurança, fiz a operação sufoco. Mais policiais nas ruas, dando resultados de diminuição de furto e roubo. O que a gente fez aqui em São Paulo não foi fruto do acaso. Foi fruto de escolhas. Pra presidente, a escolha é sua. Mas eu preciso te avisar dos riscos que a gente corre se escolher errado o governador de São Paulo. Quais os perigos, Rodrigo? É só você comparar com os outros estados desenvolvidos do Brasil. Minas Gerais, Rio de Janeiro. Nesses últimos 20 anos, esses estados tiveram muitas dificuldades de fazer investimentos, de cuidar da sua saúde, de pagar salário dos seus funcionários. Isso aqui em São Paulo não aconteceu. A gente continua avançando nesses 20 anos. Por isso, eu peço pra vocês, olhem pra eleição de governador de São Paulo. Vai, prazer em vê-lo aí, viu? Ele é um governador pro povo. Nós estamos com ele pra dar continuidade ao grande trabalho. 45 na cabeça. É Rodrigo 45! É meu governador. Rodrigo, novo governador. Viva São Paulo! Você não tem carro. Não tem moto. Mas paga pedágio todo dia. O preço alto do pedágio encarece tudo o que é transportado pelas estradas. Roupas, alimentos, tudo mesmo. A tarifa do pedágio entra no preço dos produtos e dói no seu bolso. Comigo, o pedágio vai ter o valor justo. Vou auditar todas as concessionárias de pedágio pra você pagar menos na hora das compras. Eu já fiz e sei como fazer. Elvis é o meu candidato ao governo de São Paulo porque faz as coisas acontecerem. Por isso, foi quatro vezes o melhor prefeito do Brasil. Vote 12, Elvis governador. Viva São Paulo! Um é cria do Lula. O outro foi inventado por Bolsonaro. O terceiro foi deixado por Dória. Quem é o seu candidato? O único candidato ao governo que não utiliza o seu dinheiro pra fazer campanha. É Vinícius Poit, o único com liberdade pra governar São Paulo. O meu compromisso é com você. Vote novo, vote 30.